Tudo congelou e hoje eu tô muito fleck O olho dela brinda quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou fã Vai morrer, vai morrer 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 Eu quero ver, quero ver E é festa tradicional do Nordeste Que é nesse clima pra tu se sentir o cabra da peste Até porque tu não é nada na improvisada Se tá rindo, cê pode rir, então na minha cara Até porque hoje causou tua morte Cê sabe, mano, que aqui você fica astuto Desculpa a mãe dele, hoje eu vou bater tanto Que a sua família vai ficar mais de três anos e é de lito Aê, tá ligado que eu te ensino a fazer rap Mano, sabe que isso é que consome Eu vou bater no mano hoje E você aqui é o moleque E hoje você sai dessa batalha aprendendo a ser homem Aê, tá ligado, mano, que a Lini mostra Por favor, que não leve a mal Cheguei na batalha, te botei medalha moral Tá ligado que hoje cê não sobe no pedestal Aê, tru Festa quadrilha e eu não falo de crime Vou te matar, não é tiro e não é balafine Você falou, mãe, eu sou tipo xamã Eu te trouxe rap, mãe, também leva a cabeça da Lini Fechou? Então pera um pouco Sem maldade, tru Hoje cê passa sufoco Cê vai me ensinar a ser homem Sem maldade, esse é meu hino Mas eu já sei o que separa os homens dos meninos Você não Então pera que eu vou te bater E mano, truta agora você não vai desenvolver Essa mina é muito fraca na sessão Cê vem todo de fã Pra combinar com o que para no seu caixão Entendeu? Melhor cê ir embora Que cê não representa no quesito rima na hora Até porque cê sabe essa disputa Você pode ser mina Mas quando cê rima sem vergonha toda luta Oi, xuxi Você viu o terceiro ali? O OZ é terceiro, mano É o primeiro round, família Barulho para as rimas da Lini Salvador Salvador 1 a 0, Salvador Recompense, filho Geral, que a mão por cima Vem, vem, vem Aê É tipo assim, ó Vai escorrer dos PM Mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Saque Ele esculpa os traficantes Mas nos molda ignorante O Kami já quer ver Saque Demorou Demorou Ah, 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 ah Espera um pouco, tio Eu vou te ensinar como se faz Rima Com certeza truta agora Você desanima Falou de festa junina Pode pá Infelizmente na quadrilha Cê a única que sempre fica sem pá Fechou? Mano, rima boa Eu faço suave Enquanto cê rima Você apenas bate a nave Ainda por cima Cê me encaixa aqui Na base Festa junina Tem noiva Cê vira noiva Cadáver, entendeu? Acho melhor você voltar E mano, não tem como Você aqui articular Até porque cê sabe É pra somar Cê veio com o cabelo Trançado e com essas tranças Hoje eu vou enforcar Leva minha cabeça pra sua mãe Você não vai esquecer Mostra pra ela a filha Que ela um dia queria ter Até porque você aqui Não dá orgulho Cê sabe mesmo Que eu te explico Aqui nesse bagulho Cê me mata com a trança Não é sujeito homem Isso daqui é batalha Eu te mato com o microfone Ae, cê tá ligado Mano, mandou nada Em pleno analdia Ainda mandamos decorada Quer falar de bala Fini, mano Aqui tudo bem Até porque nessa rima Que você não tá bem Sabe, mano Que é que não é pose Mas hoje pra te ganhar Nessa batalha A minha vitória tá doce Ae, mano Sabe que não é verdadeiro Já te quebrei nesse verso Mas se tromba no terceiro 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 Bora, bora Joga em pô Joga em pô Se matem, filhos Pedra no papel caneta Caneta grande papel, tá ligado, né Geral com a mão pra cima Que esse terceiro vai ser violento, hein, mano Geral com a mão pra cima E quem não tiver com a mão pra cima Tá comendo a boteta Ae, cês falam o quê, hein Cês falam o quê Vou puxar o grito Cês falam o quê O quê O quê Vamo lá, vamo lá O quê Quem quer batalha boa grita o quê O quê Quem quer batalha boa grita o quê O quê Quem quer batalha boa grita o quê O quê Sangue Sangue Demorou, demorou, demorou Eu não sou o filho que minha mãe queria, pode crer Não sou o filho que minha mãe queria, mas você é o pai que meu filho quer ter Até porque cê sabe é pra entender Tá doce pra ganhar porque o pé de moleque pisa você Sabe que isso não consome, garante com o pé de brilho é que por que cê não é homem Aê, eu desprevoi eu fazendo a improvisada, até porque a Aline chegou nessa improvisada Eu não sou homem, nesse minuto, é que eu sonho que nem a criança, mas com frieza de adulto, entendeu? Cê desaponta, até porque cê homem nem tem jade, é sair pra pagar conta Mas que nada mano, não console, se você for doce, eu tô te batendo, tu sai igual Maria Mole Aê, cê tá ligado, nem assunto, eu mostro pra você que eu batalho com conteúdo Maria Mole é inteligente, mas não o doce, sim a bebida, porque eu tô com sangue quente Fechou? Cê sabe, toma um pau, é Maria Mole na quebrada de bike chamando no grão É, tá ligado aqui então, sabe que eu falo é verdade, então é festa junina, sai daqui, vai tomar que então Ops, esqueci que você ainda não tem a idade Sabe por que cê esqueceu? Porque foi decorada, desde a primeira cê tá falando de festa junina, minha camarada Sinceramente, cê sabe por que que agora é pra somar, é porque na verdade o chute é de ímpar e eu nasci par Mas que incrível, mano, não me leve mal, eu esqueci o tema, pelo visto é da era, mas de exal Aê, cê sabe, não é problema, se você não tá vendo, aprende e entra no tema Eita, não dá, 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 não dá Palmas e palmas e palmas Satisfação, pai E aí, vamos lá, hein Barulho pra um só Barulho para as rimas de Salvador Haline Haline pra cima, faz palmas pro Salvador E aí, vamos lá, gente E aí, vamos lá, gente